Onda de rosas, chuva de rosas, sinto alegria no feitiço do sorriso seu, com verso e poesia, fascinante magia, que de meu sorriso, o miro de encanto meu, sua presença faz paraíso, com poesia e verso. É minha menina, é o meu menino, minha fada encantada, meu príncipe mais encantado, sem asas, sem condão, armado de todas as rosas, mais com seu coração, faz balançar meu coração, fez o meu caminho, e neste caminho, até o eterno amor, que ando para você, no horizonte da luz, floridos arvoredos, o meu sorriso é certo, sem tristeza e sem segredo, em sua vida sou um só destino, sou aquele que para acertar, tem para mim um legado divino, sei que me amo em todos os lugares, todos os tempos, e um destino só, na constelação que me faz a vida, que me fez pensar com carinho, e nela somente um cantinho, sinto um aconchego, no brilho dos olhos seus, sem dor, só um sossego, uma infante sensação, É o meu conforto, quando olho os olhos meus, que segredos são saudades, doçura e realidade, Sou seu menino, sou sua menina, seu príncipe encantado, meu coração tanto encantou, sem cavalo, sem espada, não sou fada, não sou nada, mas com grande coração, Você sim me enfeitiçou, fiz o seu caminho, até o perpétuo amor, na luz do horizonte, no sorriso esperado, Estou neste caminho, que você criou para mim, o amor na natureza, com você sou só o sorriso, Em minha vida é um só destino, eu que amo sem nenhum limite, É a flor que devo esperar, sou a flor que você plantou, Eis aqui o legado divino, eis do céu, nossa intimidade, Daquele que zela com carinho, junto às estrelas, com carinho, Um prometido amor. No oceano de flores, num vento de alegria, Numa onda de flores, numa chuva de rosas, Nós dois no universo, Nós dois então no universo, No chão, no céu, em versos, No escuro, em luzes, em versos, Nas veias tantos amores, misturam-se com o luar, No nosso sangue corre o amor, como o vinho e só nós dois, Como somos passarinhos, com a chegada da primavera, Nossas palavras que se perdem, se encontram nos ouvidos, Vamos juntos uma vez e sempre, É sempre primavera, Tantos cílios já estão a suar, Nosso olhar fala em silêncio, Vamos amando sobre sol e chuva, Nossa entrega para um beijo, E o mundo ficará pequeno, O mundo já é pequeno, E é todo nosso. Isabela Conceira. Gente, agora vou apresentar o outro lado, Eu acho que depois vai ter um poema meu também, Com a Paula Figueiredo, Eu vou apresentar a Rosângela Maluf, Na interpretação de Laura Canedo, Atriz. A Minas Gerais, Rosângela Maluf, Sou mineira matreira, Nasci em maio, Sou mariana, marina, O mar, Sou Maria, mãe, mulher, Nas mãos do M do mundo, No corpo, sol de inverno, No olhar a neplina, A geada, O frio, Preguiça de acordar, Não o desejo, De cruzar fronteiras, Rasgar montanhas, Ganhar o mar, Ultramarina, Mas no quintal não tem mar, Areia escaldante tem não, Tem galo que canta, Galinha que carcareja, Preta velha que chega Pra cozinhar e lavar, Tem cheiro de manga no ar, Tem leite entornando lá fora, Tem mingau com cravo e canela, Tem suspiros de ontem, De hoje, De amanhã. Segundo poema é Casa Blanca, Coisa de Marif, Minha alma acredita em fogo-fato, Que se faz breve, Acende, apaga, E leva... Desculpa, gente, Vou ali iniciar, Minha alma acredita em fogo-fato, Que se faz breve, Acende, Apaga, E deixa a leve sensação fugaz De um beijo roubado, Meu coração busca paixão repentina, Paixão que desatina, Enlouquece, Alucina, Paralisa-o, A sensação sublime De um dry martino, E nós dois, Grandes atores, Num filme. Agora eu vou recitar Moderno demais, Cosange de Alamuz, De viva voz, Ouço recados na gravação do meu celular, No teu falar, A emoção, A comoção do teu sentir, Nas mensagens ouvidas, Nas mensagens ouvidas, A expressão do teu afeto, Arquivos anexos no computador, Teus gritos e sussurros, Teu calor, Pelo e-mail, Os altos e baixos deste nosso amor, Pelo meio. Onze versos. Onze vezes chamei por ele, E por onze vezes ele não respondeu. Onze vezes cheguei até a janela, E por tantas vezes, Ninguém apareceu. Onze vezes, Bati punhos sobre a parede, E onze vezes, Ninguém ouviu. Onze, Te orei onze lágrimas tristes, E por onze vezes, Meu choro caiu. Onze gemidos na cama, Onze soluços, Sogoedredom, Onze poemas, Onze canções, Onze versos, Tantos abraços, Onze beijos, Todos falsos, Onze sinos de igreja tocarão, Onze ondas do mar saltarei, Onze Tiros Acertarei, Onze adagas neste alvo atirarei, Onze mistérios e muitos mais, Contemplarei. Eu tenho que avançar. Nossa, gente. Desculpa o nervosismo. Esqueci o nome. Fada. Desculpa. Sofia Fada. Desculpa, gente. E gente, Conti. Boa noite. Eu vou começar com um poema, Que eu escrevi quando eu tinha 12 anos. Palavras. Palavras vagas parecem lulas, Sonhos distantes, Ou pó. São tantas falas que minha figura, Nada é perdido, E sou. Palavras loucas são atrevidas, Pogem da mente e vão, Pro mundo afora e como agora, Deixam vazio o coração. Palavras doces são acalentes, Palavras doces são acalentes, E como o vento inspirarão, Toda beleza e aleiteza, Sonhos vividos serão. Esse próximo é um poema que tem o mesmo tema, É mental linguístico, Mas foi feito mais recentemente. Poemas são palavras sem pernas, Pernas que voam, Por mares frutados, Por menores apenas. O próximo chama a ruta. Ora vários como ovário no ovário, Ora seres desalmados pelo canto, Ora encontro, Ora vida ávida que pulsa, Ora leito que não cabe ao peito, Ora espasmas escorridas que expulsam, A vida? A via. Ora ávidos, A vários partes encontros, Ora áridos, Secos, Desenganos, Tortos, Ora mortos. O próximo chama a normal. Não me interessa o que é reto, Resto, Ser, Confesso, Mas o que escapa do dia a dia fugidio, As vicissitudes da vida. Embora eu teime, Como eu teima a temática, Matemática, Caleidoscópia ambulante, Calcula minha visão, Cope caudalosa dos meus cabelos ao vento, Foda impregnada, De íntima memória. A normalidade enfraquece o que está por vir, E a poesia quer-se quente, Joga o lenha na fogueira, Mas não qualquer um, Combustível fóssil, Olhos que não viram tudo, E sobretudo, Agora e sempre, Desculpa, A pureza ainda não extravitada, Seu estado virgem, E o primitivismo não contaminado, Pela vontade da normalidade. Próximo chama Vão. Pelo vão encoberto de sua aura, É possível perceber o que se passa por fora do campo imagético de sua visão, Sentimentos loucos, Devaneios muitos, Arestas cortadas que se querem inteiras, Deixa entrar o que lhe basta, O que expoca em seu coração, O que causa furor na alma e arrepios na auréola, O que lhe escapa não lhe serve, Deixe-se ir, Pelo sim, pelo não, Existem os que ficam e os que se vão. O próximo chama Caracterização. Meu caro, Você me conquistou pelo seu caráter, Embora sua cara provoque em mim uma tara. O próximo chama Sentimental. Que tal ser tanto e se sentir inteiro, Que tal ser muito e se sentir total, Tal qual nascer, Se entregar alheio, A chuva fria e nada acidental, Tão grande quanto as flores de um cheiro, Tão fino quanto o fio de um punhal, Com o raro, caro gosto de um ser, Qual alimento ou sustento carnal, Tal qual em vários se partir ao meio, Sentir na pele, Todo bem e o mal, Com certo canto vindo de outros cantos, Pensar na música, O sabor de um sinal, Tal qual na testa, Dizer a que veio, Soltar da alma, O dores de sal, Qual clara a luz de olhar o estrangeiro, Enxergar cenários, Por trás de um umbral, Quão forte o ato de pedir a rei, Abrir-se ao mundo, Se doar total, Que tal ser meu e se sentir completo, Que tal em mim sentir o tão e o tal, Amor, Não mente o que existe entre a gente, Se você arrepia comigo, Que tal? O último chama Declaração, Existe dentro de mim, Uma luz que brilha quando eu te vejo, Existe dentro de mim, Um fogo que acende quando eu te vejo, Desculpem, Negocismo, A próxima, Vem direto da terra de Bituca, Olá, gente, boa noite, Eu vou iniciar com a irmã meu, Que eu infelizmente trouxe só um, Arrependi, E depois eu vou ler o,